Vamos lá hein, roubando em Chumash. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ah, tá lá do outro lado. Não tem como vir por aqui não, então tem que ir por aqui. Por que o carro ficou justamente no lugar... Ah, o cara conseguiu pular? Ah, beleza. Eu ia já jogar uma granada aqui. Mas como ele conseguiu, não precisa mais, né? Ih, já é ali, já, velho. Nem precisa de carro, não. Vambora, 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 vambora. Já dá o cover aqui mesmo. Ó, eu já deitei dois aqui, tranquilo. Ali. Cuidado, hein. Lá atrás é que é o problema. Aqui é de boa. Calma aí que esses caras vão... tomar um aviso aqui. Pô, não tava matando ninguém? Quer dizer que eu joguei bomba à toa. Então peraí, vamos chegar mais perto. Ah, tem um amigo aqui. Morreu. Tem outro ali. Nossa. Ah, por aqui pela grade eu não consigo. Pronto, matei. Cuidado que vai ter os caras escondidos ali atrás, hein. Assim que vocês passarem aí vai ter gente escondida. Em cima da escada, olha aí de tudo quanto é jeito. Aí, foi-se. É só finalizar. Elimine... Ih, caramba. Um já foi. O outro tá difícil de achar, mas... Ah, tá aqui. Beleza. Roube o barco. Vambora, galera. Já cheguei aqui. Sobe, 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 sobe. Uai, por que que eu fui pro assento do carona? Vambora. Todo mundo em cima, a rocha. Se aparecer inimigo, é todo mundo descarregando a metralhadora, hein. Leve o barco até o local da entrega. Cara, quando você faz a missão com um grid cheio... Porque aqui só pode quatro pessoas, né. Estamos os quatro aqui. Aí é tudo mais fácil. Olha lá, galera. Inimigo. Atira mesmo se não acertar. Ih, caramba. Inventário. Lanche. Quase que eu morro, hein. Faltou muito pouco. Vambora, vambora. Não desanima, não. Só ficar de olho neles. Ficar de olho e não parar de atirar nunca. Caramba. Parece que eu sou o alvo preferido dos caras. Olha o outro tacando o C4 na água. Eu quebrei um... Ih, pronto. Terminou. Consegui quebrar um farol do barco do cara. O que você está fazendo, velho? Voltando. É para ir direto para o objetivo. Até que enfim, hein. Chegamos. Mais uma missão concluída, galera. Vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Se você está curtindo, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho